Nosso mandato encerra agora em maio, né? Meu mandato encerrava em novembro. E eu tinha tomado a decisão de não continuar. E aí, quando se aproximou, eu disse, não, se eu não continuar no 13, como é que vai ser? Eu sei que teríamos muita dificuldade de montar à época uma chapa, alguém que pudesse assumir essa responsabilidade. E aí, eu chamei o presidente do Conselho, na época era Targinho, disse, Targinho, eu gostaria de conversar com você, porque o mandato encerra agora em novembro, eu não tenho interesse de ser reeleito. Para mim, não tem sido fácil conciliar, não é fácil conciliar. Mas eu não quero também deixar o 13 nessa situação. Não vou ficar nada confortável comigo deixar. Então, o que é que eu gostaria de propor a você? Primeiro, eu acho que o período de eleição no 13 é um período inadequado, novembro. Porque quando você, a próxima diretoria, digamos, assume no final de novembro, início de dezembro, você já está na véspera de um início, de uma temporada, o cara não teve tempo para absolutamente nada. Então, isso, a gente sofreu um pouco com isso quando a gente assumiu. E eu acho que o período melhor para o 13 é mais ou menos nesse período, nesse intervalo entre abril e maio, que é quando termina o estadual, vai iniciar o campeonato nacional. Como se o time tiver calendário, o planejamento já foi feito, inclusive, a partir do estadual. A próxima gestão vai assumir, se for um caso, mas o time já existe. No caso da gente, o time não existia. O 13 tinha sequer camisa para treinar, nem muito menos para jogar. Então, eu digo, não, aí conheci com o Tajinho e digo, faça proveito de um tiro e somate dois coelhos. Prorroga esse meu mandato até maio, que é quando acaba o campeonato paraibano. E a gente também, com isso, contemple o período melhor possível que eu acho que entende no calendário para poder ficar até em eleições 13. Então, tive essa conversa com o Tajinho, ele propôs ao Conselho, o Conselho aceitou. E nosso mandato, de fato, acaba agora em maio. Então, assim, arrangou, como eu disse, o ano que vem o 13 vai ter um ano muito cheio, graças a Deus. Tudo que a torcida do 13 queria, inclusive eu. Mas isso vai exigir muito do presidente, de toda a diretoria. E eu não sei se eu conseguiria ou se eu conseguirei conciliar bem, porque não tem sido fácil. Mas aí, nesse momento, eu não estou muito preocupado com essa questão. O que eu estou realmente preocupado é terminar esse mês de abril, todos os compromissos saudados, apresentar ao Conselho toda a prestação de conta que se faz necessária. A gente já tinha apresentado, no ano passado, e agora, naturalmente, a gente vai fazer a apresentação, toda a prestação de conta. Hoje, dia 11, o 13 já está com 100% de todo o plantel relacionado à comissão técnica, jogadores, com o mês de março e abril, 100% pago. Ninguém tem R$ 1,00 para receber do 13, jogador nem comissão técnica, 100% pago. 50% da premiação já pago. Acredito que até a próxima semana a gente deve estar concluindo o pagamento de 100% da premiação. O 13 praticamente não tem nenhum débito remanescente de nenhum fornecedor da nossa gestão. Então, quero ver se até final de abril a gente consegue concluir toda essa questão, para que, em maio, a gente possa fazer a apresentação e concluir efetivamente o mandato. Existe uma possibilidade de eu continuar? Até existe, Mamuto. Eu não vou dizer a você que não. Eu até entendo. Há uma disputa interna comigo entre a razão e a emoção. Do seu ponto de vista da emoção, eu gostaria de continuar. Meus filhos pequenos pede para eu ficar. Minha esposa, que normalmente a mulher até arredia isso, ela diz, fique, porque ela sabe quanto meus filhos gostam. Tchau, tchau.